É na palma da mão E no honraço dessa canção Bate palma ante É na soma da porta É na palma da mão É na soma da porta É na palma da ringa Bote um sorriso na cara E mande um cor a solidade É na soma da porta É na palma da mão Bionte um sorriso na cara E mande um cor a solidade É na sala da porta, é na palma da mão É na sala da porta, é na palma da mão Forte um sorriso na cara e mande embora Solidaridade